Alô, pessoal, você já viu a cobra comendo o sapo? Vou te mostrar agora, aqui, o sapo comendo a cobra cascavel. Mostra aí. Olha aí, olha o pegar do sapo, o sapo, olha aí, olha aí, olha aí, já engoliu um pedaço, já engoliu um pedaço, agora, vai engolir mais um pedaço, mais um pedaço. Olha aí, olha o pegar do sapo, o sapo, olha aí, olha aí, olha aí, já engoliu um pedaço, já engoliu um pedaço, agora, vai engolir mais um pedaço, mais um pedaço. Agora, se aproximou da cabeça da cobra cascavel. Falta mais um pouquinho, vai engolir a cabeça, é, sapinho danado, engoliu, papo tudo. Você viu o sapo comendo a cascavel, aqui a voz que você conhece, Sérgio Som de Paracambi, Rio de Janeiro, valeu, valeu, valeu. E aí